Então, parece que tá. Vai cair ou voltou? Voltou? Agora eu conectei pelo String Elements. Tá rolando. O String Labs, ontem ele não gravou, não publicou o vídeo. Parecia que tava gravando na hora que eu terminei o evento lá. Ele tava com um loader. E aí eu fui ver e ele nem mandou nada. A Miriam também falou que não recebeu nenhuma notificação de nada. E agora eu tava tentando fazer pelo String Labs. Tipo, eu tava sem resposta nenhuma. Não sabia se tinha pessoa no chat que tava aparecendo. Tipo, totalmente sem feedback. Agora aparentemente tá ok. Deu certo aí? Deu? Então beleza. É, eu não sei. Como eu tô no String Elements, tenta mandar um Readin message aí pra ver se aparece alguma coisa. Eu não sei se vai aparecer. Realmente eu não tenho ideia. Tá travando pra você, Miriam? Pode ser a conexão daqui. Apesar que tá com uma conexão de 3.000 agora. Não tá travando tanto? É, aí é mouse, hein? É, aí é mouse, né? Aparentemente... Desculpa. F, F, aqui vai ser fim de vida Pix também parou Obrigado, obrigado Aparentemente está funcionando agora A parada aqui É saudade, Miriam Da hora o boné, né? Esse é o boné de viagem, Matheus Esse é o boné de viagem Eu só uso esse boné em viagem Como assim, Tuco? Cadê você no chate, Tuco? Está por aí? É o que é o pingente? Esse pingente aqui Esse aqui é um WOM O WOM Do Yoga Não é do Yoga, né? O Doro Prostone está amanhã Tem meia horinha de garantida Então, eu vou chegar lá tarde Eu não chego de manhã, não Eu vou conseguir abrir a live Mas vai ser mais tarde Não vai ser no horário normal Talvez eu consiga abrir Mas, cara, vai ser uma viagem cansativa Pra caramba Só que no aeroporto já são 5 horas Aguardando o voo 4 horas, na verdade Porque eu saí de Cape Town Meio dia Achei aqui era mais ou menos 1 hora da tarde E meu voo sai às 5h40 Então, eu estou por aqui Deixa eu dar um rolê com vocês Aqui no aeroporto Só para o cinema Que da hora Que da hora que ele não é, né? Porque o aeroporto é minuscola Então, esse aeroporto aqui Esse aeroporto aqui É um aeroporto super pequenininho Super pequeno Eu vou tentar mostrar Deixa eu inverter a câmera Um aeroporto pequenininho Assim, tipo Tô rouco Nossa, cara Tô falando desde a hora Que eu cheguei aqui Tô cansadíssimo Eu tô acabado Hoje Ainda levantei cedo Pra gravar podcast Com a voz fria ainda Vixe Só o caos, né? Alguém quer um óculos? Desculpa, o Elber Eu prometo que eu vou fazer Eu volto com o Pix Eu ligo o Pix de novo Antes de embarcar, tá? Ó, aí os caras tem Um... São tudo lojinha, né? Tudo lojinha Aqui no canto Vocês vão dar um rolê Comigo no aeroporto inteiro Porque eu tava lá na outra ponta Né? Aí aqui nessa lojinha Aqui eu comprei o globinho Aqui eu achei o globinho Pra Miriam Aí tem o globinho aqui, ó Eu tô no aeroporto de Cape Town Na África do Sul Voltando pra Estônia Matheus Bom dia, Bitburger Bom dia Aqui tem aqueles bagulho de Amarula Na verdade Lá tá lá, ó Amarula Made from Africa A Miriam vai pra aula Já já Ah é, daqui a pouquinho A Miriam vai entrar na aula Também, né? Tem que... Tem aula de estoniano Que eu perdi essa semana, né? Quanto tempo pro voo? Uma hora e pouquinho O meu embarque Começa às 5h e 5h De acordo com o app Dos caras aqui Então eu tenho uns minutos Tem tipo Dá pra fazer aí uma meia hora, né? 45 minutos Até a hora do embarque lá Que aí tem que ir no... No Toirê E aí ir pro embarque Porque aí a viagem vai até Frankfurt Aí Frankfurt... Até Frankfurt vai dar 11 horas Mais ou menos Aí eu tenho a conexão lá Conexão em Frankfurt Eu acho que é de 2h Eu não lembro Acho que é de 2h E depois mais 2h e meia Até Estônia Eu entrei aqui E tinha... Tem lá o negócio da GoPro, né? Nessa loja Aí tava a GoPro lá Aqui tem livro Aqui é muito legal essa loja Aqui Vamos passar essa loja Aí eu fui ver o preço da GoPro Pô, cara A GoPro na loja do Free Shop É mais caro do que a GoPro É... Que compra No mercado Preciso acompanhar notícias do mundo cripto Muito pouco, Afonso Muito pouco Eu levantei pouca informação Hoje eu tive o podcast Gravar o podcast Eu tive que fazer uma coletânea Do que aconteceu essa semana Mas não foi completa Porque eu não tô fazendo dia a dia, né? Foi impossível Hoje eu levantei 7h30 da manhã Só pra gravar o podcast E eu fui pro evento Aí eu voltei do evento Direto pra... Aqui pro aeroporto E tô aqui no aeroporto esperando Aí eu tô meio por fora das notícias De mundo cripto, né? Cara, eu vou falar que tem uma coisa Que eu adoro fazer É entrar em livraria, cara Como é legal livraria, né? Pô, gente que não gosta de livraria Não é boa pessoa, não É, o Free Shop é tipo Black Friday, né? No BR Pô, puta mancada, cara Ó, aí tem uma loja grandona Aqui, essa loja é da hora Vocês querem ver a livraria? Vamos entrar Aqui é a livraria Meio, né? Mas vamos lá É, exatamente a quem falou Os caras sobem da 70% E dá desconto de 50% Que tipo de livro vocês querem ver? Wilbur Smith Titans of War Fear No Evil Será que tem algum livro pra demônio aqui? Não vai ter livro de Shiba, não Não vai ter livro pra ela, não Ai, Quinta É uma demônia gente boa Cara Eu gosto muito de livro Pior que eu tô Tô horrível, né? Porque eu tô parando pra ver os livros pra mim E tô parando a câmera junto Não gosto muito desse Stone Clancy Sei lá Tomorrow and tomorrow Tomorrow and tomorrow Interessante Star Wars Não sabia que tinha livro de Star Wars Pra mim isso é novidade Livros bibliográficos Nossa Pai rico, pai pobre Pai rico, pai pobre Who moved my cheese? Caraca, mano Tem muita coisa aqui É tudo ficção Compra manifesto comunista Pra que, uai? Fazer a revolução dos Floretaricões Aí Não tinha que ser manifesto comunista, Gabriel Tem que ser manifesto dos Chibentos, velho Tem que ser manifesto dos Chibentos Tinha que ter um livro só deles A Segunda Guerra Mundial Grandes Ideas Explicadas de maneira simples Stephen King Stephen King Stephen King é o cara É basicamente isso, né? Aí tem mais Do outro lado é tudo revista Na aba de ficção Deve ter Shiba Inu, né? Ah Provavelmente Provavelmente Mas eu gostei O TADMHV Foi boa Foi boa Essa foi boa Eu gostei Vê se tem Playboy Pra quê? Aí tem um monte de macaquinho Tem uns hipopótamo Uns leão Os leão da selva Aí tem uns tambor O sofá da hora, mano Um sofá de elefante Que da hora Aí quem sente a tromba Eu não sei Pô, tá muito cedo no Brasil Pra essas coisas, né? Mas aí não permite Umas roupas da hora Roupa de leão Roupa de rinoceronte Aí O que mais? Ó, tem uns bichos aqui Caraca, mano Mas é caro É caro demais Caro demais Umas colher de pau Eu não vi a mensagem Do Gabriel Mano, você não entende essa Por que é uma revisa da Playboy? Eu particularmente Nunca tive Nunca comprei Um monte de pinduricalhos Oh, essa parte aqui é legal Em caneca Se liga nisso aqui, ó Bonito demais Bonito demais Caramba, mano O pior O pior é que a gente sabe Que esse é o tipo de coisa Que é muito Pega Turista, né? É muito Pega Turista Oh, tem um chocolate Isso aqui, ó Tem um chocolate Chocolate Legal Pimenta Ah, é Mandela Tia Aqui, ó Tem um Mandela Tia Aí tem um monte de É Ima, né? De geladeira Paninhos Bonés E é isso, ó Bonita a loja, né? Mas é loja De pega Pega turista, né? Não é loja Dá pra comprar com Bitcoin Ah, dá Dá Ah, dá Ah, dá Ah, aquelas pulseirinhas De escrever nome Tinha que ter uma Que escreveu Demonha Ou Bitburger, né? Bom, aí Aqui já é o final Acabou o aeroporto Não, aquela galera Que tá naquela fila Lá do outro lado Lá na frente Cês tão vendo É a galera Que tá pra passar No passaporte Então cê passa Pelo raio-x Cara, no raio-x Foi tenso Só tinha Um raio-x Quando eu cheguei Só tinha um raio-x Aí Tava na fila Já fazia uma cacetada De tempo Com o raio-x Abril o segundo Aí tinha dois raio-x Aí, beleza Passei no raio-x Falei, ah, legal Agora vou lá Pro controle de passaporte Foi pro controle de passaporte Um guichê Fazendo controle de passaporte Mó fila Do cacetado Até mandei mensagem pra mim Eu falei Você não vai acreditar, mano Não vou passar nunca aqui Ainda bem que eu vim cedo, né? Ficou cinco horas de antecedência Pro voo E aí eu consegui Cara, mancada É muita mancada Loja tá bombando, né, Welber? Pior cara Eu não sei Eu acho muito F Comprar lembrança Tipo, ah Fui pra África Fui pra África É a lembrança que você compra Da África É de uma lojinha que nem essa Tá ligado? Eu acho que não Passaporte diplomático Quem dera Meu passaporte brazuca Apesar que, olha só O passaporte brazuca Foi o que me ajudou a vir pra cá, viu? Não é brincadeira não O estoniano Pra conseguir pegar o visto Pra entrar aqui na África do Sul Eles levaram três semanas Três Três semanas Porque Tiveram que pedir O visto Aí tiveram que Eu acho que foi pra Suécia Pra pegar o visto Teve que Cara, foi caos Foi caótico assim pra eles Três semanas E a A Ânica Tava falando Tiveram que viajar Foram até a Suécia Eu acho que foi Suécia mesmo Pra conseguir poder Pra conseguir pegar o visto Pra bater o visto no No passaporte E aí O passaporte brasileiro Pra cá Não tem visto Então quando eles me chamaram Eu falaram Ah Mas tem que ver Porque me chamaram Com uma semana de antecedência É, mas tem que ver o visto Se vai dar Tal Aí fui procurar Eu e a Miriam Não tem visto Aí facilitou, né? Cara, mó burocracia Pra pegar o visto Pra cá A galera não tava conseguindo Pegar o visto assim não Tudo se lascando E a Pra mim Foi suça, né? Tô voltando lá Pra onde eu tava Porque tipo Tô atravessando o aeroporto Inteiro de novo Aí fui bater lá no lounge Aí o lounge Da Lufthansa Tipo É óbvio, né? Não deixaram entrar E a Miriam Achou que tinha um lounge Que era compatível Com Lufthansa Tinha Lufthansa Mas é pra Perguntei lá Mocê Não Aí fui ver o preço Em euro Dá tipo Quarenta euros É legal Não é Não é caro Não, desculpa Vinte euros Vinte euros É legal Não é caro Caro assim Mas Ah, mano Não é pra hoje, não Aí vai ficar Pra uma próxima vez Ó, eu tô indo Até a outra ponta Do aeroporto agora Então aqui É onde eu tava, né? Ó Aqui é onde eu tava Ali é onde eu comi um lanche Aqui Tava me perturbando Agora há pouco Lá eu tava comendo Aí tem um lounge Da Bridge Airways Aqui E uma da Emirates Parece ser mó luxuoso Essa lounge Como que é? Tem uma gravidade Eu falei Como tá sendo Voltar pra Estônia A gravação Leste Europeu É que a Estônia Não tem problema, né? Como a Estônia Tá na É É Não tem Não vai acontecer nada Lá Pensando em Estônia, né? Agora a Ucrânia Um problema Que o pessoal Tava contando Lá do Startup Estônia É que como eles É Bloquearam Tá bloqueada a entrada O Ucraniano Não tá entrando O Russo Não tá entrando Não tá entrando ninguém Eles perderam Muito potencial De Startup Indo pra lá Tinha muito Startup Rússia e Ucraniana Indo pra Estônia, né? E por causa Das tensões lá A galera Quem tem Startup Tá preso na Ucrânia Tendo que lutar Tá Fudeu, né? É guerra E da Rússia Eles bloquearam Todo mundo da Rússia Ninguém entra Então a coisa Tá bem feia Lá pra aquelas bandas A coisa tá bizarra Lá pra eles Eu vou achar um lugar Pra sentar Pra poder trocar ideia Sentada Também não ficar andando Com o bagulho Só, né? Acabou Acabou o aeroporto Esse aeroporto de Cape Town Eu já achei uma cadeira Aqui Eu tava de olho Numa mesa ali Que tem tomada Que foi onde eu sentei Que eu comecei a live Até tem tomada A questão é que tem tomada O problema é que a tomada Não funciona Então, tipo Eu fui lá Achei um lugar Legal Sentei Fui ligar as coisas Sentou uma pessoa Na mesa da frente E não tem mais mesa Com tomada Aqui Já era Tudo tomada Então assim Tem a mesa Que a tomada Tá quebrada Que é onde eu tava Pra variar Eu consegui pegar Tem quatro mesas Tinha duas livres Duas ocupadas Uma das duas livres Tá com a tomada Quebrada É, foda Boa aula Amigo Boa aula Salve Junis Salve Tinha se levado de skate Já teria atravessado o aeroporto Com certeza Com certeza E tinha um monte de criança Babenta Correndo Na hora que eu cheguei Já deve ter ido embora Já, né A polícia deve ter despachado Na mala Tomou bagagem Que é isso que eles fazem, né Eu tô rodando aqui Pra ver se tem mensagem Ó, pra vocês verem Onde que eu sentei aqui Saiu aqui, ó Ó o avião da Etiópia Saindo fora Tô numa pista Estacionamento de avião, né O outro lá na ponta Pronto pra querer decolar Ai, criança babenta, pô Não é da natureza da criança Ficar babando Criança, tipo Ficar lambendo chão Lambendo cimento Lambendo corrimão, né Ficar deixando lá DNA pra tudo que é lado Não é É o que a criança faz O tempo tá ok É Não tá Não tá aquela coisa maravilhosa, né Mas tá Tá bom o tempo Deixa eu pegar o powerbank Porque eu acho que Carregar os dois celulares aqui Fazendo a live ao mesmo tempo Não vai rolar Não tá rolando Então deixa eu acertar aqui A desconexão Conexão Por que eu tô piscando, filho? Tem que ter bateria pra um Cara, tem algo muito errado com o powerbank Porque eu desconectei tudo do powerbank E ele tá piscando Por que estaria piscando o powerbank? Como assim boné de desenho? Você tá falando do meu boné Do Dragon Ball? Não é boné de desenho Respeito aí, Bitburger Alguém banhe o Bitburger pra mim, por favor O Bitburger tá sendo desrespeitoso de novo Tá falando que é boné de desenho? O Bitburger Se liga, mano O Bitburger implora, né? Boné de desenho Se liga, mano Ó, o bagulho parou de piscar agora Vou pro lugar de novo Queria? Caceta, peraí Bom, isso que tá carregando Vou deixar assim Tá com 41% de bateria Se acabar a bateria Acabou a live, né? Então a gente vai Ah, pronto Caiu Boa Fica aí Beleza Powerbank Você também achou ofensivo, Matheus Vitor? Eu também achei ofensivo, cara Eu também achei muito ofensivo O Bitburger Ele não tem Não tem jeito não, cara Desenho que vende bonequinho no AliExpress Tá brincando Eu acho que o celular não tá carregando Eu acho que não tá carregando Tô pegando outro celular aqui pra ver se eu consigo fazer Mas não Eu acho que não tá carregando, não Porque tá caindo Tá pra 41% já Faltava 42% E o Powerbank tá só piscando Oh, Jujutsu Kaisen, cara Jujutsu Kaisen É bom demais Bitburger Não é desenho Bitburger Bitburger Você pode chamar de desenho Agora, chamar Jujutsu Kaisen de desenho Você tá de brincadeira com a gente, ô Bitburger Né? Boa, mano Halbin Comecei a ver o One Piece Bin, você tem que conseguir passar do episódio 40 do One Piece Antes do episódio 40 A história só se arrasta Se você conseguir passar do 40 Aí você vai ficar feliz e vai falar Nossa, caraca, mano Que bagulho muito louco Aí tem mil episódios, né? Aí tem mil episódios Pra frente Mas tem que passar do 40 Jujutsu Kaisen foi lançado há pouco tempo Ah, já passou Então o bicho já pegou, né? O Bin, então, já foi picado É que o começo é meio arrastado, né? Mas não que seja Não é ruim Não é ruim Mas é que muita gente desiste antes do 40 Aí se a pessoa não consegue chegar no 40 e desiste antes Depois melhora muito Não que seja ruim Mas depois melhora horrores Mas isso é coisa da maioria dos animes, né? O começo dos animes sempre é arrastado Porque ele vai pegando o timing Com uma resposta do público Aí os caras acertam Aí os caras pegam a mão e acertam a parada Aí fica filé Ó, o Bitburger assistiu o filme Entendi É, é feito pra paciência nipônica É isso É feito pra paciência nipônica Não, o Bitburger tá bonzinho agora É só ele não chamar mais anime de desenho Né? Se ele conseguir se controlar Aí beleza Ele tá aí de ofensa gratuita E não é desnecessário, né? Ele não precisa fazer isso Vamos lá, me atualizem O que aconteceu de interessante no mundo cripto? O que vocês acham que eu perdi? Vamos ver Vou até entrar no Cointelegraph aqui de novo Que foi de onde eu levantei a maior parte das informações Ah, o mercado Bitcoin Vocês viram o mercado Bitcoin sendo chamado na xinxa Pela CVM? Olha as mensagens do... De repente ele te bloqueou, Kim Oi, cadê minha internet aqui do celular, pô? O que que tá acontecendo? Bitburger, você tá aí ainda, Bitburger? Oxi, Stragic de l'espacio Valeu aí pelo follow, cara Eu acho que é direito dele, Kim Ele tá no direito dele de bloquear você Eu acho que ele não pode punir o Bitburger Porque ele te bloqueou Porque ele tá... Né? Ah, nossa Notícias Notícias que eu comentei no podcast hoje O Ministério da Economia Dos Emirados Árabes Unidos Lá da terra do Cypherpunk Cosmopolitan Os caras abriram um escritório dentro do metaverso Mas é do metaverso deles Aí eles tinham escritório em Abu Dhabi Em Dubai E abriram o terceiro escritório deles Dentro do... Dentro do metaverso dos caras Para de me banir Isso é banido Não que eu... O Abu Dhabi foi lá e baniu A notícia do Swift Swift não tinha mais que cinco anos de... Estônia Marcudo, né? Desculpa De carro Aí tinha uma galera do Quênia E... E... Esca... O centro da cidade, né? Esses lugares tipo a 40 minutos A live tá travando ainda? Caceta, mano Bom Não, eu tô vendo as mensagens aqui no chat As mensagens do chat estão chegando O problema deve ser aqui por causa do aeroporto, né? No cardápio? Eu tô vendo A Kim acabou de mandar mensagem Eu vou reiniciar aqui Entrou a live Aí eu olhei E... Última tentativa, hein? Não sei se tá com... Tem 12 pessoas, tá dizendo aqui E aí? Foi? Não foi, né? Pô, que bagulho chato, mano Alô? Fala comigo Ah, o chat voltou Tá up, né? Ping, beleza Não, eu tava... O chat fechou Aqui Eu vi pela... Sim, Miss Good Agora tá funcionando Beleza Cara, é... Eu tive que fechar o app E abrir de novo Quebrou o... Aconteceu a mesma coisa que aconteceu ontem Eu fechei o app E abri Conectei Ele disse que tava conectado Aí eu fui olhar pro celular Pra responder as mensagens da Kim Eu tava respondendo da Kim Na hora que eu levantei a cabeça Tava só com o loader na tela E não tava... Não tava... Tipo, fazia nada E aí não tava conectando mais Aí eu fechei tudo Fechei o app de novo Abri E agora foi Ah, é... É... Foda, né? Fazer... Aí é... Coisas... Coisas... Das ruas, né? Aparecendo pra mim Né? Ele tá me mandando o chat Mas não tô... Tô travado pra vocês Que bizarro Bom, tem 10 minutos pra abrir o gate Então eu vou ficar mais 5 minutinhos também Se eu não tivesse ficado Toda essa treta aí Tinha sido melhor, né? Mas paciência Não Eu tô num... Eu tô num... 4G que eu comprei Quando eu cheguei aqui Comprei um SIM card com 4G Pra poder ficar... DIY Tone Do aeroporto da Estônia Que era a mão Muito filé Esse chip aqui que eu comprei Né? Seja de eletricidade Seja... Que nem eu tava falando Caiu a energia Lá ontem no evento E queimou meu carregador, cara Na hora que voltou Os caras voltaram no... 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 No gerador A óleo Voltou no gerador Algo aconteceu É, eu acho que morreu de novo, né? Bom, pessoal Eu acho que morreu Então Cara, assim Eu viajei bastante, né? Viajei bastante Sem brincadeira Pelo menos nos grandes centros, né? Vamos falar No Rio Em São Paulo Em algumas capitais No Nordeste Mesmo no Centro-Oeste E tal Nas capitais Cara A infraestrutura de internet Que tem no BR Ô O... O transporte do BR Meu amigo É boa demais Aqui, cara Itália É um bicho Na... Na própria Inglaterra, cara Não é tão boa A infraestrutura Ah, tá Beleza 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 A Kim respondeu No... A Kim tá usando o Insta De segunda tela Ela tá me mandando mensagem No Instagram Mas eu vi o chat Aqui, eu vi o chat Agora o Elber Também falou Que tá Tá com lag muito grande Eu acho que tá com delay De mais de um minuto Do que eu tô falando Pra resposta de vocês Então é por isso Que eu tô achando estranha A moça tá chamando Mas eu não sei Se é meu gate Não, meu gate Não é pra abrir Não vai abrir agora Vou até confirmar Tá aqui Tá 17h05 O meu embarque É, meu embarque Começa em cinco minutos É agora Meu embarque Começa em... É, cinco minutos Em cinco minutos É, sete minutos Sete minutos Então é o tempo De eu ir no... No Peep Room Né? Dar aquele pulo No Toirê O embarque vai começar Já, cara Em cinco minutos Começa o embarque Tá Então, pessoal Vou ficando por aqui Não, não Já passei do passaporte Já tô aqui no check Já tô no... Tô no gate Quer dizer, o gate É do outro lado, né? Ela é na outra ponta Mas eu vou pro gate E tá beleza Daqui não tem erro, né? Tá voltando pra casa Sem bronzeamento É que, puta É, o sol É, tem uma coisa, né? O sol É, faz Alguns tipos de pessoas É, virarem poeira É, 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 Eu evito Eu evito Eu evito pra não, né? Pra não desaparecer assim De uma hora pra outra Mas os dias aqui foram muito quentes Muito quentes Muito quentes Tô até de camiseta Né? Muito quente Bom, galera É a hora de ir, então Tô a cinco minutos do embarque Quarenta segundos É Você tá mais perto do Brasil, Ed De comemora Pois é, cara Eu bati uma foto do outro lado do oceano Acenando pro Brasil Eu fui lá A gente tava lá na ponta Né? Lá na ponta Lá na praia Aí eu acenei pro Brasil Lá vi no GPS O lado que o Brasil ficava Aí eu dei um alô pro Brasil Do outro lado do Atlântico Tabelou o atraso Pois é Pois é Então, galera Eu vou ficando por aqui Obrigado quem tava aí Tá? Meu embarque é em cinco minutos Então já vou pra lá Pra poder garantir logo Né? Entrar logo no avião E já ficar tranquilo Então eu vou ficando por aqui Bom dia, Luiz Fábio Bom dia Bom dia Eu vou ficar Certo? Chegando Eu vou chegar à tarde Na Estônia Não vou conseguir abrir a live No mesmo horário de sempre Mas em algum momento Eu dou um alô Se não chegar em casa e apagar Né? Porque, pô Vamos combinar que, mano A viagem é cansativa pra caramba Mas em algum momento aí Eu abro a live A gente fala Beleza? Então eu vou ficando por aqui Se cuidem aí Juízo com esses investimentos aí Bando de Chibento Tá? Toma cuidado aí Com os investimentos A gente se fala Da Estônia de novo Com a programação normal Do Morning Cripto Não sei se amanhã É a programação normal ainda Mas semana que vem Programação normal Com toda certeza Obrigado, galera Obrigado de coração A gente se fala depois, tá? Qualquer coisa Manda mensagem aí Nos Instagram E tal Aí que aí Fica mais só Se eu for respondendo Um beijo pra todos Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau